Real, mil réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro outra vez, cruzado, cruzado novo, cruzeiro novamente, cruzeiro real e finalmente de volta ao real. Se incluirmos os cortes nos zeros e dos centavos, o Brasil teve 12 unidades monetárias diferentes em toda a sua história. Só nos últimos 50 anos tivemos cinco moedas. O cruzeiro, relançado em 1970, durou 16 anos. Em 1986, foi lançado o cruzado como símbolo do combate à inflação. Durou menos de três anos. Em seu lugar, foi lançado o cruzado novo. Também desmoralizado pelo dragão da inflação, circulou apenas um ano. Em 1990, o novo governo confiscou o dinheiro dos brasileiros e trouxe de volta o cruzeiro. A aventura durou três anos e meio. O cruzeiro real foi criado na transição da URV e ficou menos de um ano. Depois de tantos fracassos, finalmente uma moeda que veio para ficar. O real completou 30 anos de existência e nada indica que vamos precisar substituí-lo tão cedo. A estabilidade da moeda é uma conquista ainda muito valorizada pela população, porque custou muito caro para gerações de brasileiros. O real foi criado em 1994, mas essa história começa no início dos anos 80. Do meu ponto de vista, a história começou com um peca que escrevi junto com a Trialara Rezende, que eu chamo de peca Larinda, que foi a primeira proposta da moeda virtual, que depois virou a ser URV. O Brasil enfrentava naquela época uma inflação de 200% por ano, que para os jovens de hoje é um número absurdo, mas o Brasil veio numa escalada. Quase dez anos depois da redemocratização, o Brasil tinha passado por uma sucessão de planos econômicos fracassados e estava no final do governo Itamar, que assumira depois de um traumático processo de impeachment. A inflação superava a casa dos 2 mil por cento e o salário mínimo no Brasil era mais de 4 milhões e meio de cruzeiros reais. Infelizmente, às vezes é preciso que uma determinada situação se agrave e mostre a sua face mais dura e mais cruel para o país conseguir mobilizar vontades, corações, mentes, apoio político, coalizão de forças para dizer olha, nós não podemos continuar vivendo desta maneira. O Real foi criado num contexto muito especial da nossa história. A população cansada de aventuras, o Congresso paralisado com o escândalo dos anões do orçamento e um acúmulo de experiências que permitiu construir o caminho que iria finalmente nos livrar do círculo vicioso que atrasava o nosso crescimento. Primeiro, o país cansou de usar o congelamento de preços. Então, o anúncio que nós não iríamos fazer congelamento de preços era crível. Segundo, havia um ministro da Fazenda, que é no caso Fernando Henrique, que se deu o trabalho de acompanhar todas as reuniões da equipe de economistas, do qual eu fazia parte. O tornou capacitado para defender politicamente o plano, para explicar o plano, sem depender de ter um assessor do lado, e para negociar politicamente o que podia ser negociado. Ele tinha noção do que dava para negociar e o que não dava para negociar. E tinha o respaldo do presidente da República, que era Itamar. Foi uma condição muito particular. O conhecimento técnico foi importante, mas a habilidade e a liderança política por trás do plano foram fundamentais. Havia setores do meu próprio partido e do Congresso que achavam que não havia condições políticas para fazer um plano. E que não era necessário, que bastava diminuir um pouco a inflação, porque viria eleição depois e deixar isso para um governo mais estável, com maior expectativa de tempo de poder. Mas não era possível. Você não tinha como. A desorda era muito grande. Você não tinha informação de nada. No Ministério da Fazenda, Fernando Henrique reúne uma equipe de técnicos para enfrentar o monstro que desorganizava a economia, a inflação. Essa coisa de quem fez o plano, quem fez o plano foi os técnicos. Eu fiz politicamente, ajudei a fazer. E o presidente Itamar deu o respaldo. Ninguém faz uma coisa sozinho. Isso não é um artigo de jornal. É uma reconstrução das instituições no país. Os números antes e depois do real são emblemáticos das mudanças operadas pela estabilização monetária. Nos 15 anos anteriores à nova moeda, o Brasil teve 13 ministros da fazenda e acumulou uma inflação que ultrapassou a impressionante marca dos 13 trilhões por cento. Nos primeiros 15 anos do plano real, tivemos apenas 3 ministros da fazenda e uma inflação acumulada de menos de 200%. 30 anos depois, a inflação continua domada. Houve resistências, especialmente dos representantes dos trabalhadores. A reação do nosso partido e da nossa central e do nosso movimento sindical contra o plano real foi porque ele consolidou o arrocho salarial. A diferença salarial continuava grande. Quem ganhava pouco passou que continuou ganhando pouco porque não bastava controlar o preço e manter o salário lá embaixo. Mas mesmo esses também reconheceram a importância da estabilidade. O controle de preço que resultou no controle da inflação foi uma coisa boa. A maior dificuldade, no entanto, era a desconfiança pelos erros passados. Na economia os agentes aprendem. Resultado, os empresários saindo de um congelamento já subiam rapidamente seus preços para ter gordura quando houvesse congelamento seguinte. No caso do plano real, a primeira coisa a dizer, para avisar a população, que não ia ter congelamento nenhum e que tudo ia ser pré-anunciado. E que o primeiro passo do programa era um ajuste fiscal. No trabalho escrito 11 anos antes, André Lara Rezende e Pércio Arida previnham dois anos para a implantação da nova moeda. Na prática, o processo levou apenas três meses. Em três meses, todos os contratos foram voluntariamente convertidos na nova moeda. Houve uma confiança da sociedade. Houve quase que um impacto social implícito. Possivelmente daqui a 20 anos, a gente vai olhar para as coisas que hoje se fala sobre orçamento, finanças públicas e vai dizer, poxa, como é que durante tanto tempo a sociedade se auto-enganou e nós deixamos de adotar o que todo mundo adota e já aprendeu e está mais do que amadurecido no resto do mundo para, sei lá por quê. A implantação do real exigiu a superação de vários desafios. O Warren Buffett tem aquela frase famosa, você só sabe quem está nadando pelado quando a barra é baixa. Então, existiam bancos eficientes e bancos ineficientes, mas os ineficientes se sustentavam por causa dessa receita. Eles eram sócios da inflação. Todos os bancos eram sócios da inflação. A estabilização monetária foi apenas um passo no caminho da consolidação de uma economia sólida. Ainda há muitos desafios pela frente. Então, o sistema democrático e o peso que a população dá à estabilidade de preços são os grandes fiadores do atual sistema. O que pode complicar? Temos um desafio fiscal enorme. Mas eu acho que hoje o problema não é tanto manter a inflação baixa. O nosso problema hoje se deslocou para outra área. É baixo crescimento de empregos. 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 É baixo crescimento de empregos.